Como é que é rapaziada? Meninos e meninas, estejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react de música. É verdade minha gente, o meu nome é Rix e hoje meu mano, hoje trago-te aqui uma ocasião especial, uma ocasião diferente e que merece respeito. Ora minha gente, vocês devem saber melhor do que ninguém o que aconteceu com a família Carreira, portanto com a perda da Sara Carreira. Ora rapaziada, o que acontece é que David Carreira, Miquel Carreira, Tony Carreira e outros artistas pegaram numa música da Sara Carreira e lançaram essa mesma música com um videoclip. Ora minha gente, a música que vamos ouvir chama-se Só Tu Me Fazes Bem. Antes de ouvirmos a música eu peço-te apenas que te inscrevas aqui no canal se ainda não és inscrito. Há muita gente que vê os meus vídeos e não é inscrito, então inscreve-te e vem ouvir música comigo aqui no meu canal. Ora meu mano, vamos então ouvir Sara Carreira, David Carreira, Miquel Carreira e Tony Carreira com a música Só Tu Me Fazes Bem. Bora lá! Silêncio Agora eu agradeço por ser mesmo tu, peço por estares presente no futuro, és tudo o que alguma vez eu pedi. Agora é só olhar para o céu para te encontrar, nessas estrelas brilha o teu olhar, tão distante e tão perto de mim. Se estiveres mal, eu estou aqui, para o bem e para o mal, eu vou estar aqui. Só tu me fazes bem, como ninguém, sorte que a vida te trouxe até. Só tu me fazes bem, como ninguém, sorte que a vida te trouxe até. Agora, vivo a tentar ver o lado bom, e em cada lembrança o coração, diz que não me queres ver chorar. Se estiveres mal, eu estou aqui, para o bem e para o mal, vou estar aqui. Só tu me fazes bem, só tu me fazes bem, como ninguém, sorte que a vida te trouxe até. Só tu me fazes até. Só tu me fazes bem, como ninguém, sorte que a vida te trouxe até. Só tu me fazes bem. Só tu me fazes bem, como ninguém, sorte que a vida te trouxe até. Só tu me fazes bem. Só tu me fazes bem, como ninguém, sorte que a vida te trouxe até. Só tu me fazes bem, como ninguém, sorte que a vida te trouxe até. Bonito mano, bonito, uma excelente maneira de homenagear alguém rapaziada, uma perda não é fácil, eu sei disso e o facto de criar algo tão potente como uma música onde se incorpora a alma de alguém por si só já é uma homenagem extremamente grande, já é com certeza, com certeza uma vida, uma experiência. Este react não saiu tão bem como eu esperava, não é fácil falar de um tema complicado, mas o importante aqui é a música e eu espero que tenham gostado rapaziada, foi a minha primeira vez para ouvir a música, eu gostei, espero que também tenhas gostado meu mano e o vídeo fica por aqui, não vou pedir mais nada, apenas espero que tenhas gostado e a a gente vê-se aí num próximo vídeo. Obrigado pela presença, grande e forte abraço. Fui. Fui. Fui.